Seja bem-vinda ao Bom Dia Meio Norte. Bom dia, João Cavalho. Tudo bem? Bom dia. Bom, secretária, fiquei muito feliz quando soube que iríamos tratar deste assunto, porque a senhora estava acompanhando agora o início do programa, e que a gente tem falado sobre a questão dos jovens envolvidos com as drogas, né? E no país, no Brasil, esqueceu, ou algumas pessoas esqueceram no Brasil há alguns anos atrás, que o curso profissionalizante, na minha opinião, é a principal arma para tirar qualquer jovem do mundo da criminalidade. Quando o jovem recebe o seu primeiro salário, quando ele tem a oportunidade de trabalhar e ter essa responsabilidade do trabalho, o jovem definitivamente acaba mudando. E a gente vai ter essa oportunidade para mais de 3 mil jovens em 90 cursos. Conte para a gente como é que vão ser executados esses cursos. É um mesmo prazer estar aqui no programa, no campeonato de audiência e tudo mais. A grande preocupação da Prefeitura Municipal de Teresina, através da Secretaria Municipal de Juventude, está aí, nesse desafio, no ano de 2012, né? Fazer uma qualificação profissional para mais 3 mil jovens, como você mesmo colocou. Vale lembrar que essa é uma grande parceria realizada com a Fundação Alferrais, que tem um compromisso e responsabilidade de qualificar as pessoas de Teresina. E dentro da nossa meta, essa qualificação, né? Vão ser 14 modalidades, desde curso, atendimento ao cliente, telemarketing. Vai ter telemarketing? Telemarketing. Até curso de radialista, cirigrafia, cabeleireiro, manicure, pedicure. Porque ainda há essa grande preocupação da juventude fazer o seu primeiro empreendimento, né? Através de depilação. E é bom que você diga que existem centenas de mulheres, por exemplo, nesses bairros, né, João Carvalho? Bairros da periferia, com o dia ocioso, que pode se transformar numa grande profissional, como manicures, cabeleireiros, pedicures, enfim, é uma grande oportunidade. Justamente. O próprio Sebrae, no ano passado, lançou uma pesquisa e colocou que está crescendo o grande número de empreendimentos nessa área, principalmente de mulheres jovens, né? Que a nossa faixa etária é de 15 a 29 anos. E a partir de sexta-feira, né, nosso também compromisso é de discutir tudo com as organizações de juventude. A preocupação propriamente do prefeito coloca que tem que ser uma gestão compartilhada e participativa e seguindo esse caminho, que ele é muito preocupado, né, em relação ao envolvimento do jovem entrando nessa questão das drogas. Vamos sentar com as organizações de juventude que existem aqui em Teresina. Hoje a gente tem em torno de mais de 170 organizações que já fazem o trabalho na comunidade, vivencia com aquele jovem e vai ser visto os pontos onde cada curso vai ser realizado. E a partir daí a gente vai estar fazendo uma grande divulgação. Quem tiver interesse na zona sul, o local vai ter um ponto fixo, na zona leste, zona rural também vai ser contemplado. Também zona rural. Vai ser contemplado. Você acha que a primeira... Eu não me recordo, João, uma grande quantidade de cursos para tantas pessoas aqui na capital, pelo Poder Público. E especificamente para a juventude, né? A gente só via mais a atuação nessa área da Fundação Alferragem. Justamente. Então, a Viafá, a Sejuvi não tinha essa atuação, né? Até, vamos ser bem sinceros, a Sejuvi tinha pouca ou nenhuma atuação até a entrada da juventude. Nenhuma, é verdade. É bom que se diga. Vamos ser sinceros. E eu queria aqui, secretária, em outra área que toca nessa questão de financiamento de projetos para a juventude, no final do ano passado a secretaria, a senhora lançou a questão de apoio a projetos de organizações. Eu queria saber como é que está o andamento desses projetos que foram lançados editais, né? Parece que as entidades já foram definidas, né? Justamente. E eu queria saber qual o valor vai ser, como é que vai ser esse financiamento. E a que pé está esse projeto de financiamento dessas ONGs? Para você ver, aqui... A ver é de 100 mil, né? 100 mil, o recurso próprio do município, né? Quer dizer que o prefeito disponibilizou 100 mil reais para vários projetos? Para vários projetos. Isso já veio da própria demanda da Conferência Municipal de Juventude que aconteceu no mês de agosto. Perfeito. Quando eu discuti com o prefeito o resultado e colocava a proposta, ele não pensou duas vezes, né? Aí já mostra o compromisso, a responsabilidade que o próprio prefeito doutor Armando tem com a juventude e foi disponibilizado. E a primeira experiência no Brasil, né? Que foi justamente o recurso próprio para a juventude, para as organizações pleitear. Desses, no final do ano, foi lançado esse edital, recebemos em torno de 26 projetos. Desses 26, foram selecionados 13. Agora mesmo, sexta-feira passada, saiu o resultado. E agora, no início do mês, estaremos entregando recursos para as próprias organizações de juventude executar ações. Seja na área do esporte, cultura, empregabilidade, empoderamento. Isso mostra o reforço ainda mais nas comunidades para o trabalho com a juventude na nossa cidade. Secretária, a gente tem acompanhado aí praticamente a cidade hoje em dia um drama, que é a questão da droga e principalmente a questão do crack, né? O crack criou uma situação sui generis e Teresina é uma das maiores vítimas por uma questão natural. É a maior cidade do estado, não tem como não ser a maior vítima desse flagelo. E a gente acompanha aqui diariamente com as operações da polícia militar, em especial do Rony, ali no centro de Teresina com relação àquela Cracolândia. E muitas vezes eu estou conversando com os policiais e eles dizem, João, a questão aqui passou da questão policial. Da repressão, né? Da repressão policial. Não tem como reprimir, são viciados. Eu queria saber, sem que tem um trabalho nesse sentido, eu queria saber o que a Secretaria de Juventude também está trabalhando, além da preparação dos cursos, que na verdade são uma forma de retirar as crianças, as crianças e adolescentes dessa questão do caminho das drogas, mas é um trabalho também de conscientização, de prevenção da formação da nossa juventude? Justamente. Ali é uma área preocupante, né? Mesmo que você colocou aí, a Cênticas vem atuando, a Fundação Municipal de Saúde também vem atuando, que tem os próprios educadores, fazem o trabalho, o consultório de rua faz o trabalho. Também são pessoas vindo de Timon, que aí já passa para outra cidade, aquela coisa toda. E a nossa preocupação, né? A gente tem essa parceria junto com a Fundação, com a Fazenda da Paz, em torno de 40 vagas, para fazer... Existe um convênio, né? Agora, a senhora concorda comigo, secretária, que o grande problema hoje, João, além da questão dos viciados em crack, principalmente as mulheres grávidas viciadas em crack. Acredito, eu tive informação desse dado, secretário, que é o maior índice de doação de crianças, as mães abandonam as crianças, ainda na maternidade de Evangelina Rosa. Até porque, e a gente acompanha aqui, eu queria até que a secretária fizesse uma análise disso, porque ela conhece essa realidade até mais profundamente do que eu. Eu contava um drama que uma vez eu cheguei num restaurante, num lanchonete ali no centro da cidade, em que uma moça magra, bem magra, e grávida, me pediu um refrigerante. E eu mandei dar o refrigerante, quando o rapaz entregou, ela disse que queria em lata. E eu não entendi, ele disse, não, entregue, não tem problema. Que é justamente para o consumo de grávida. Aí o cara olhou para mim depois e riu. Quando ele riu, ele disse, olha, ela quer a lata para fumar crack depois. E ela estava com oito, nove meses de gravidez já, já estava loucura. No final. E a gravidez deixou de ser o início. A gravidez, na verdade, ela é em decorrência do consumo do crack, porque ela... Ela prostitui. Ela se prostitui, sem proteção, sem nada, em decorrência do consumo da droga, né? Talvez, se essas jovens tivessem a oportunidade do curso anteriormente, de ter uma ocupação, né? É isso que a secretaria está fazendo. Olha, quero dizer, pessoal, que são várias as mensagens aqui em relação aos cursos. Depois a gente vai voltar para os cursos. Por isso que, assim, a nossa grande preocupação é de fazer o trabalho de prevenção. Tá entendendo? Intensificar o trabalho na escola, porque é na escola que convivemos, no maior turno, esse jovem, tá entendendo? A própria Secretaria Nacional de Políticas sobre Droga, coloca que a primeira entrada desse jovem ao mundo das drogas é na escola. A porta da escola, dentro. E por curiosidade. E o segundo fator é através do amigo. E é isso que temos que intensificar o trabalho, para que haja a própria conscientização desse jovem, para ele ver que se ele entrar nesse mundo, ele perde isso aqui. Ele perde a empregabilidade, ele perde o amigo, ele perde, não tem cultura. Sem dúvida. Não tem esporte. Vamos voltar para os cursos, então. Vamos falar para listar aí quais os cursos, alguns dos cursos, para a gente? Atendimento ao cliente, telemarketing, justamente. Que é importante para o comércio, telemarketing. E outra coisa, só para ressaltar, esses cursos não foram definidos pela Secretaria. Procura do mercado? Justamente, justamente, o Ministério do Trabalho, através da Superintendência do Trabalho, nos repassou a grande demanda que existe, justamente. A demanda pelas empresas de vaga. Então vamos lá, a gente tem atendimento ao cliente, telemarketing, radialista. Radialista, serigrafia. Olha que bacana. Depilação, maquiagem, penteado, cabeleireiro. Estão entendendo? São várias ações. São quantos cursos? São 90. Vai ter algum critério para a seleção, por exemplo? Critério e requisitos também, o que precisa de documentação. Tem mensagem assim, olha, eu tenho 30 anos de idade, mas sou jovem. Se algum rapaz falar, a outra diz assim, olha, cadê? E, Alderson, eu tenho 16 anos, queria saber se posso participar. É a Marcela. Marcela, com certeza, né? A nossa grande faixa etária é justamente de 15 a 29 anos, mas existe o trabalho da Fundação Goferrais, que está disponibiliza também curso para você que está dentro da faixa etária. Vários outros cursos. Vamos estar divulgando no próprio site da Prefeitura os locais que vão ser oferecidos, onde você possa fazer a sua inscrição. Esse é o telefone de contato? Justamente, está aí o nosso telefone de contato, 32... 33-9647. Quer dizer, quem quiser aderir, quem quiser participar desses cursos, basta ligar para esse número ou tem que ir para ele? É de ficar ali, é 32-32. Ah, é 32-32. 9647. Pois no site da Prefeitura está errado, viu? É, né? Ah, está certo. Pois aí, as informações também vão constar no portal da Prefeitura, www.teresina.pi.gov.br. Por exemplo, quais os locais e o discurso serão em horários? Eu queria saber o que é preciso, o que é que tem que se apresentar, a documentação. Justamente, é a faixa etária. Mas é a documentação. A documentação, a nossa grande preocupação pode ser qualquer pessoa. CPF, entidade? Não. Aí a gente vai trabalhar para que aquele que não tem, justamente venha tirar a sua... Então, faixa etária de 16, a 20... Porque é outro problema, né? A gente tem outro problema na questão de muitos adolescentes e adolescentes chegarem à maioridade sem nenhuma documentação, né? Mas a gente faz essa sensibilização, porque além do curso, dentro do curso existe uma carga horária onde vai ser trabalhada esse jovem, a sua documentação, se você não estuda, se eu retorno à escola, se eu retorno à sua primeira entrevista, como se comportar na sua primeira entrevista. Está perguntando se a senhora colocou o curso de segurança. Não, ainda não foi possível. A demanda aqui é grande, tem muita gente que tem curso de segurança aqui. Não foi apresentada essa demanda, não foi possível no exato momento, mas é uma grande proposta colocada. Para você ter ideia, os cursos de segurança são os que crescem mais na capital, porque a grande quantidade de empresas... Mas eles têm maior investimento e têm muitos mais requisitos, né? É, e, Aldis, por favor, digam como eu faço para participar desses cursos que a secretária falou. Ela já falou agora, tem que ligar nesse número que está na tela, 3232-9647, se informar, né? Ou então pode até mesmo visitar a Secretaria de História de História de História. Onde é que fica a secretária? Na rua São Pedro, 1504. Rua São Pedro? É, rua 24 de janeiro com a rua São Pedro. O que ele pode levar para adiantar o trabalho? Leve alguma documentação, para a gente estar verificando a sua faixa etária correta. Tipo, identidade? Na identidade, se não tiver, pode levar a sua certidão de nascimento, que comprove a sua identidade. São quantas vagas por curso? São 35. Cada grupo? Cada grupo, 35. Além desses cursos, na própria secretaria, semana passada, foi inaugurado o Telecentro. Um centro que vai dar um espaço, uma ferramenta que disponibiliza o curso de informática. Estamos, além desses cursos aí, tem os cursos de informática disponibilizados no Telecentro. Agora mesmo, mês de março, a Associação da Juventude do Estado do Piauí está usando o espaço, todos os sábados, pela manhã, fazendo o curso de aperfeiçoamento para aquele jovem que teve o seu, sabe mexer no computador, mas não tem o certificado, que muitas vezes cobram. E aí vai ser disponibilizado esse curso. São duas perguntas aqui para a gente encerrar. Tem curso para pessoas acima de 29 anos? Aí, Fundação Uau Ferraz. Na verdade, é uma destinação específica. Essa aqui é uma questão programática. Quando a pessoa está perguntando, a gente está tentando. Mas, com certeza, lá no próprio site da Prefeitura tem o site da Fundação Uau Ferraz, um link que disponibiliza quais são os cursos colocados. E, Edson, meu filho tem 15 anos e quer ele muito cedo na responsabilidade do trabalho ou uma profissão. É o Ítalo Gabriel, vamos ver o sol. Com certeza. 15 anos de idade pode? Aí tem a lei da aprendizagem, né? É uma grande preocupação. Para você ver, na semana passada também, a Fazenda da Paz estava com um curso na área de torneio mecânico. Em duração de um ano, foi disponibilizado cinco vagas para a secretaria. Teve uma procura muito grande. Porque hoje a gente está... As pessoas precisam se qualificar e querem a qualificação. Tem áreas, como a secretária disse, a tornearia, a serigrafia, não existe desemprego nessa área. Pedreiro, então. Pelo contrário. Pedreiro? Pedreiro não existe. Auxiliar de pedreiro não existe. Você pega lá no Cine, você chega lá, fica dias e dias... E eu te gostaria de saber se esses cursos são pagos, Heloísa. Gratuito. Gratuito. Quando começa? A partir da primeira quinzena de março. É no primeiro semestre só, né? Isso aí é só no primeiro semestre. Exatamente. Tem mais para o segundo semestre. Porque vai ser feita uma avaliação, revista alguns cursos, se vale a pena agregar outros, quem sabe aí o de segurança colocado como proposta. Olha, secretário, eu queria poder fazer todas as perguntas aqui. Não dá de jeito nenhum. São várias, várias e várias. Geralmente as mesmas perguntas. Quando começa? Onde faz? Como faço? Se pago ou não pago? Mas enfim, o telefone está na tela. Por favor, coloca mais uma vez o telefone. Para que quem quiser ter qualquer outra informação, é só ligar no número que vai aparecer. 3232-9647. Parabenizar aqui ao prefeito Almano Ferra. Uma atitude louvável. Porque tem que se fazer alguma coisa pelos nossos jovens. Acho que se começa por aí, sim. Secretário, nosso muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Bom Dia. A gente é que agradece o espaço, né? Essa grande preocupação. O próprio que eu coloco, o próprio prefeito, quando eu chego, para socializar a ideia, ele não põe a limitação, faça. E o bom é que a equipe da prefeitura, ela é muito aberta, né? Porque a própria secretaria tem que ter essa abertura com todos os secretários. Sem dúvida, sem dúvida. Porque a política de juventude, ela é essa. Que está na cultura, esporte e lazer, né? E assim sucessivamente. A gente está aberto, colocamos à disposição. Agradeço por ter dado esse espaço de socialização das nossas ações. E quem tem dúvida, que queira colaborar com o nosso trabalho, com ideias, sugestões, estamos abertos para... Isso é prestação de serviço. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Fala nisso, João Carvalho. Daqui a pouquinho, nós vamos ter aqui nossos estudos, meu querido Fenelon Rocha, professor Fenelon. Nós vamos conversar, entre outros assuntos, sobre a câmara de enfrentamento ao crack. Ações que já devem ser tomadas, já estão sendo tomadas. E tem novidades, né? E tem novidades. Nós vamos tratar já... Vamos tirar o dia para falar justamente sobre essa questão de prevenção, do combate, do enfrentamento, da recuperação dos nossos amigos que entraram por esta... esta coisa chata e degradante que é a droga, não é?